Por que não fazer aqui uma carreira no FIFA né, vou tentar aqui ser uma estrela, pelo menos aqui no FIFA né, já que na vida real eu sou horrível jogando bola, mas vou tentar bem se destacar aqui, sendo aqui um exemplo, um Cristiano Ronaldo, um mestre da vida aqui. Então vamos aqui começar uma série aqui com o modo carreira jogador, beleza galera? Então eu estou aqui no time do Benfica, já criei meu personagem, já joguei aqui algumas partidas e hoje começa o primeiro episódio da temporada do modo carreira aqui no canal Rafael L.M. Então galera, se você está gostando dessa ideia, deixa o like nesse vídeo, seu like é muito importante e vamos lá, então vamos aqui tentar me dar o meu melhor cara, tentar jogar o máximo que eu puder. Lógico, a gente vai ter os aqueles altos e baixos aqui no futebol, porque é ruim né, o meu personagem que está começando agora, tem o overall com 72, nome é Rafael L.M., foi o nome que eu coloquei meu mesmo. Agora nós vamos jogar aqui contra o CD Tondela e também no próximo jogo temos aqui uma partida pela Champions League, sim, olha isso, uma grande estreia né, se a gente puder jogar aqui na Champions League. Eu já joguei aqui algumas partidas testando para ver se eu estou bem ou não, não, estamos em segundo com 10 pontos e o primeiro está com 12 que é o SSC Braga. Beleza, estamos em segundo né, temos aí a chance agora de ganhar essa partida, vamos lá, vamos parar de enrolação aqui, vamos jogar a primeira partida aqui com o time Benfica né, eu vou jogar aqui com, é, somente com o Rafael né, somente com o jogador que eu criei né. Eu vou dar o meu melhor aqui em campo, vamos tentar ganhar essa partida e garantir esses 3 pontos aqui. Olá nerds do meu Brasil, vai começar mais um jogo de FIFA, eu e Caio Ribeiro vamos acompanhar tudo de pé, de olho em tudo, a bola vai rolar. Hoje tem Tom Dela e Benfica, o que que dá pra falar sobre o time de fora Caio? Jogadores e comissão técnica estão de parabéns Thiago, ninguém tá sentindo a pressão do favoritismo ao título, a campanha até aqui é sensacional. Os visitantes que se quiserem segurar o jogo podem conseguir, porque eles tem a melhor defesa do campeonato. Vai ser interessante assistir essa partida Thiagão, hoje o teste pra essa defesa pode ser bastante difícil. Ganhar em casa no jogo passado garantiu os dias de tranquilidade pro elenco treinar, então vai ser bom entrar em campo hoje com menos pressão. A defesa foi impecável na vitória com 2x0 Thiago, se jogassem de novo o time ganha mais uma. Aí está o Rafael Liem aqui, o último aqui da fila, estamos aqui cumprimentando aqui os nossos adversários pra ele estar jogando contra eles agora. É uma partida muito emocionante, tentando aí, vamos ver se a gente consegue ganhar os 3 pontos pra gente ficar em primeiro lugar. Muito lindo esse campo né, tá muito bonito o campo. Vamos lá então, agora começou aqui galera, rolou a bola. Aí avisando vocês tá, talvez eu tô em lista de transferência, talvez eu vou sair do Benfica pra mim jogar no time mais fraco, porque é meio começo de carreira, muito foda jogar no time tão grande assim como o Benfica. Então, pretendo jogar no time mais fraco pra eu não conseguir aprender a jogar bem e depois eu ir pra um time melhor né. Então, eu já comecei aqui no Benfica, mas eu vi que não vai dar muito certo não. Tem que ser um time piorzinho pra gente tentar buscar melhorar o meu personagem né, o Rafael Liem. Tá, vamos lá então, scan take para o time adversário. Aí, 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 já tinha uma cabeçada na bola aqui e já fiquei tonto. Com certeza vai aumentar. Roba essa bola. Toca. Ai, piti toca na hora errada. Nossa velho. Toca certo o time. No meio, no meio, eu tô sozinho velho. Olha lá, já fizemos um gol aqui já. Primeiro gol. Não fui eu, mas tudo bem Vamos só ver quem fez o gol aqui Meu, eu tô muito ruim, velho Eu tô muito ruim, tenho que melhorar bastante Nossa, tô aqui sorteiro pro cara fazer o gol Foi o Jimenez que fez o gol Vamos lá, tem que fazer meu gol pelo menos Bola retomada, pode pintar o contra-ataque O time tem total controle do jogo, vai tocando na defesa Tem um corredor livre nessa lateral do campo Cruze então Ai, velho, na moral Não consigo pegar a bola Uia, velho, que passe lindo do cara Só que não consegui chegar na bola a tempo Ó, que passe certeiro Chutamos aí Na trave Que chute, mano Tinha que ter feito esse gol Olha, velho Tamo atacando, tamo bem Tamo ganhando É o que importa, né? Se tá ganhando é o que importa Vamos lá, né? Tem que fazer uma... Tem que deixar meu gol, velho Tem que deixar meu gol Imagina eu conseguir Ser um dos melhores Ah não, velho Na verdade foi eu que pedi o passe Muito horrível ali Acabou o primeiro tempo, galera É... Tamo aqui de 1x0 Tamo aqui Só conseguimos dar um chute Na trave até agora Gol nada Quem fez o gol foi o Gimenez Tudo bem O que importa é a vitória, né? O que importa é ajudar o time Por isso que eu falei pra vocês Eu tenho que pegar um time Um pouquinho mais fraco, eu acho O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Dá essa ideia Essa ideia ajuda muito Vamos lá Toca certo, cara O time roda a bola no ataque Tá em busca de espaço Hum, pediu o passe muito errado Boa Chuta pro gol Vamos Ai, velho Três chutes pro gol, mano Três chutes pro gol, nenhum gol Nós chutamos bem demais Olha isso Foi muito bom o chute Só faltou ir pro gol, né? Lindo passe Lindo passe Faz esse gol, mano Faz esse gol, velho Faz esse gol Que dá assistência Bicho burro, mano A assistência era pra ser minha Eu tinha que ter feito aquele gol, velho Mas tudo bem O que importa é o gol O que que é? Caramba Eu achei que ele ia errar esse gol Ele adiantou muito a bola Olha isso Ó, ele veio ser chutado Não, ele tocou Mas tudo bem Foi bom Fizemos o gol aí Ganhamos aí Com o placar de 2x0 Bem tranquilo mesmo Contra o tom dela aí E acabou a partida Primeira partida aí, galera 2x0 Infelizmente eu não dei nenhuma assistência Mas dei alguns passos ali Bem Bom Que ajudou bastante, né? É que nem eu falei pra vocês Tem muito jogador crack Aqui no time do Benfica Então eu tenho que ir Para um time bem mais fraco Eu recebi aqui algumas propostas de transferências Mas ainda não aceitei Eu pretendo aceitar sim Quando eu vim em alguma Com uma liga bem conhecida Pelo menos Uma liga melhor, né? Que seja tipo Um time que esteja na série B Ou série C Tanto faz Pra mim eu consegui Começar a jogar aí, né? Desde lá de baixo Eu tô no time do Benfica Aqui Aqui não tô tendo muita oportunidade De jogar Algumas partidas Não tô sendo relacionadas Não sei se é porque É o começo de carreira Ou será que eu fico no Benfica Ou não, galera? Comenta aqui embaixo Pra nós ver Aí eu posso estar Comentando no comentário de vocês Se vocês deram uma ideia Pra mim também Eu fico muito feliz E muito agradecido Então comenta aqui embaixo Beleza, galera? Antes de encerrar esse vídeo Vamos ver aqui Se o Benfica Vai conseguir ganhar Aqui contra o Bayer Eu vou mostrar Avançar aqui a partida E vamos ver aqui A simulação Se eles vão conseguir ganhar Ou não Se eu vou ter chance De participar ainda, né? Da Champions League Vamos ver aqui Nossa, já fizemos um gol, hein? Tá bom Nossa, empataram Logo no comecinho Jimenez fez o gol O Brunch foi lá e empatou Vamos lá 45 minutos Acabou o primeiro tempo Já estamos no segundo tempo Fizemos mais um gol Olha o Jimenez, cara Tá jogando muito, velho Fez gol na outra partida Fez dois gols agora Caramba, hein? Vamos lá Vamos lá Tá acabando Ganhemos E dois a um, cara Só pra mostrar pra vocês Tá a tabela da Champions League Nós estamos em primeiro Porque nós ganhou, né? O Benfica ganhou de dois ao zero Aí tem o Tottenham Que ganhou também, né? E também agora tem o Leverkusen E o Basel aqui na nossa chave Então Estamos aqui no grupo D Então Temos que fazer de tudo Dar o nosso melhor Pra gente conseguir se classificar Para as oitavas de final E se você gostou dessa série Modo carreira jogador Se você quer que eu traga Pra vocês também Uma série aí Com o modo carreira treinador Comenta aqui embaixo Seu comentário é muito importante Vou ficando por aqui, galera Um forte abraço E fui!